Eu queria abrir também um pouco para as questões, vou deixar, não quero ser muito cansativa hoje, queria fechar com um pouco mais de ênfase, de alegria, que faz parte desse universo da Umbanda, do Canomblé, o canto, essa energia, esse axé dos tambores que a gente vai ver acontecer, mas quero dar também espaço para vocês, já que eu propus essa abertura, quero dar espaço para vocês, para a gente trocar algumas ideias, no que eu estiver, no que estiver ao meu alcance, eu estou aqui e nós vamos fazer, em conjunto com todas as lideranças engajadas nesse processo, o que tiver de melhor a ser feito pelo ser humano. Hoje eu falo em nome da Umbanda, está aberto aí para vocês, eu espero que nós possamos passar isso adiante e de uma maneira muito limpa, muito simples, como é a nossa Umbanda. Então, vamos lá. Passo para a doutora Maria Aparecida, depois para vocês. Boa tarde, meu nome é Taíno. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada às últimas notícias que vêm sendo vinculadas nos meios de comunicação de grande acesso, que é sobre o fator da juventude ter se aproximado das religiões de matriz africana, pelo fato de elas apresentarem uma alternativa de forma descolada. Algumas chegaram a usar esse termo. E eu gostaria que a senhora pudesse... Você, pode me chamar de você. Que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, como que você entende isso dentro das questões das religiões de matriz africana, porque eu entendo que existe um movimento de intolerância religiosa muito forte, mas também tenho a sensação de que tem um movimento de banalização das religiões, no sentido que é descolado, sendo que para que o axé aconteça teve muito sangue, muita luta de muita gente, muita resistência. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Você complementou uma coisa que eu escrevi aqui e esqueci de falar. Obrigada pela sua dica. Isso foi uma coisa que aconteceu dentro dos terreiros espetacular. foi a chegada dessa juventude, a volta dessa juventude toda, buscando esse espaço religioso, com um amparo religioso, mas que ele tivesse essa conotação leve, descolada, de cultuar um orixá sem ter que necessariamente carregar o fardo e o peso de ser pesado, de ser aquela coisa na igreja ou quem quer que seja. Essa chegada dos jovens no terreiro aconteceu há uns 10, 15 anos atrás. Ela começou a acontecer. E ela também foi responsável pelo crescimento do conhecimento entre todos nós. Porque na medida que a gente começou a receber meninos e meninas de 14, 15 anos, a gente deu de cara com a geração da informação. E eles chegavam já de laptop questionando o pai Google de Oxalá e não mais o pai de santo. E a gente teve que se adaptar a isso. Foi um movimento muito legal. Aconteceu. Isso é fato. Eu tenho dentro do terreiro jovens de 16 a 60. Mas hoje a grande maioria de jovens. E a gente adaptou a realidade de vocês a nossa, com muita dignidade e respeito ao culto, para que vocês estivessem lá, a casa de vocês, para que vocês tivessem prazer de ir ao culto, para que vocês virassem para quem quer que seja e falavam assim, partiu Macumba e fui. E isso acontece dentro dos terreiros hoje de uma maneira linda. É a parte da religiosidade hoje que eu acho mais interessante, que eu me dedico de corpo e alma. Porque foi preciso, sim. Vocês deram muito trabalho, claro. Vocês vieram cheios de questão, cheios de energia, cheios de inovação, cheios de dúvidas. E a gente teve que correr atrás. A gente correu. Foi muito bom isso para todos os terreiros. Especialmente para o meu núcleo, eu fiz esse movimento porque eu tenho, tinha uma filha de 14 anos na época, que fez esse mesmo processo comigo, independente de eu ser ou não mãe de santo e mãe de sangue. E a gente foi a essa busca, fomos nessa luta. Hoje a gente está formando religiosos de matriz africana de uma maneira muito leve, muito gostosa, muito amorosa, sem o peso do dogma, do preconceito. Hoje, quando a gente se reúne, quase sempre é festa. Eu preciso chamar para parar. Galera, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho. Vamos fazer isso. Vamos aprender. Depois a gente faz a festa. Então, isso deu uma certa leveza nos terreiros, nos trabalhos. Isso deu muita energia, deu muito gás, deu muito trabalho. Mas valeu. Isso está acontecendo. E eu convido aos jovens também que conheçam também esse universo. Porque essa informação de que terreiro e de que núcleo religioso era aquela coisa daquele religioso sério e que todo mundo não conversava. E era aquela, era um preconceito, era um estereótipo causado que não acontece mais. Hoje meus filhos chegam, me beijam, me abraçam, me xingam, a gente brinca, a gente come, depois a gente trabalha, sério, põe todo mundo para trabalhar. E depois todo mundo me chama de mãe, me chama pelo meu nome. Nós criamos um elo muito diferente do que acontecia lá no passado. Ainda que com muito respeito, dentro de todos os nossos conceitos religiosos, de louvar um orixá, quando eu me ajoelho, eles se ajoelham ao meu lado. E a gente canta para Ogum, chora, depois a gente dá risada, depois a gente aprende o que é Ogum e a gente vai comer e servir a comida de Ogum. Então, virou uma interação. Ficou muito legal. Muito obrigada pela sua pergunta. Fala, minha irmã. Boa tarde, meu nome é Winnie. Surgiu a seguinte dúvida. Dentro das escolas públicas, nós estamos ouvindo casos de alunos que chegam com... Perdoe, eu não conheço o termo, os adereços que vocês usam. Guia. Oi? Que lê? Que lê. E a professora ou alguém da escola pede para tirar. Como é que vocês estão trabalhando com essas situações, com esses alunos que fazem parte da religião de vocês? Como é que vocês trabalham com eles? Olha, meu bem, isso é relativamente velho, né? O que nós, eu vou dizer por mim, eu acredito porque por grande parte dos meus irmãos também aqui, o que nós temos feito é abrir o conhecimento. E reforçar o entendimento do que é isso. Porque a partir do momento que o jovem sabe e ele entende e ele incorpora isso, ele não põe isso no pescoço sobre avaliações de terceiros. Ele põe isso no pescoço com muito amor. E aí está incorporado nele, ninguém vai tirar. E ele vai conseguir colocar para o professor ou para o questionador, ou para quem quer que seja, que aquilo é dele e o porquê é dele. E essa é a abertura do conhecimento que eu estou propondo. Porque é através dessas explicações que esses jovens conseguem andar como eles querem. Independente do que seja. De repente, não é só um fio de conta, um que lê, é uma cabeça coberta. E isso precisa ter fundamento dentro da vida do jovem. Ele precisa estar vivendo isso dentro do terreiro, para que ele saia com isso lá fora e bata no peito e fala, você não vai tirar, porque essa é a minha fé. Quando isso é obrigado, o jovem tira na escola. E não há pai de santo que faça ele ficar. E é esse processo que a gente faz com os jovens. Que a partir do momento que ele está lá, ele tem que entender o que ele está fazendo. Por que ele põe isso aqui? Não é porque eu quero. Por que ele bate a cabeça no chão ou anda com a cabeça coberta? Se ele não tiver esse fundamento, essa raiz do entendimento, não mantém a juventude linkada a nada disso daqui. E aí acabam as nossas representações. Então é ainda através desse conhecimento, dessa força que a gente chama de fé, que a gente explica e faz com que o jovem replique o que a gente fala. Que é o que eu estou pedindo para vocês aqui hoje. Passem essa realidade para frente, não a realidade das mães de poste. E a gente vai fazendo esse trabalho de doutrina, de conscientização, de limpeza, de ecologia e tudo isso que eu falei. Tá bom? Pois não, meu bem. Boa tarde. Meu nome é Kate. Eu agradeço a participação de todos. E eu queria te pedir permissão para fazer um comentário. Não é uma pergunta propriamente. Pois não. A partir de participações em espaços como esse, a vida ganha marcos. E o eu afetado pelo outro, com o outro, sofre inescapáveis cisões. E aumentamos os nossos antes e depois. Antes e depois do canto arrebatador de Renato Brás. Antes e depois dos pedidos da incansável professora Cida, na mesa de abertura, um de perdão e outro de bênção à mãe África. Antes e depois de Roseli de Oliveira, né? Ex-futura, nunca secretária, mas uma verdadeira chefe, não de cozinha, das ideias, verdadeira fomentadora de utopia. Com os dados frios das estatísticas derretidas pela emoção quente de Maria Silvia, com a trajetória desnuda do perverso descarte dos negros nas ruas pelos brancos, tão bem delineada por Ramatiz. E o filho poeta da mãe analfabeta. Doce, forte, pleno, intenso, repleto de vida recebida da mãe, que não lia livros, mas muito melhor lia pessoas. Poeta. Com Rosângela, Janjan, conceitos precisos da capoeira, dos capoeiristas, fomentou em toda a minha pele, indisfarçavelmente branca, a vontade de aprender capoeira. Mestre Tarzão e sua alegre roda, que encantou todos ao redor, se eu fosse criança, teria tentado. Não sou, não tentei, mas me encantei. Derimbalde, uma única corda, mas incontáveis sonoridades. Belo. José Jorge, mestre, contador de conhecimentos, vontade de ser aluna, vizinha, conhecida, participante, passante que fosse, só para ouvir mais, sua crítica sem eufemismos e sua defesa das cotas. Rosana, porca tinta, como dizem, com a sua fala intensamente enegrecida de luta, de enfrentamento, pela formação dos que formam. Ah, esperança nossa. Cristiane, lúcida e corajosa, diante do de repente, de noticiadora virar notícia, e que no seu tempo conseguiu enegrecer de coragem e seguiu, com medo mesmo, nos meandros dos canais que acolheram as denúncias. Com Emerson, que traz a bandeira tão oportuna do combate às práticas de exclusão, nos sugerindo que podemos marcar e desmarcar nossos corpos. Mas quanto às loucuras nossas de cada dia, o nós, pouco, médio e muito loucos, nos dizeres de Castro Alves, Senhor Deus dos desgraçados, livre-nos do F20. e nos fortaleça na técnica de desmarcar nossos corpos, com a Cristiane, mãe de Santos, seus ogãs, que trouxeram o hino ao espaço e a bandeira de Oxalá, com o encerramento de ouro na sequência das ofertas de conhecimento. Porque, como aquela frase atribuída a Buda, Cristiane, concordo com você, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Tudo isso me fez compor uns versos. Abra teus negros olhos manchados com sua branca falsa superioridade. Tira seu liso cabelo escorrido da mesa e penses. Faça das ideias teu remédio. Despatologize-se, aproveitando o banquete que foi servido nesses dois dias. Mão na mesa, no sofá. Superemos. A utopia está dada, busquemos. Assim, muito me alegro diante da minha potência aumentada, como disse a professora Cida. Como gente que se importa com questões de toda gente, sairei daqui branca, sem religião, mas mantendo minha cisão com os outros brancos, religiosos e não religiosos, intolerantes e desrespeitosos, nesses aspectos e em outros. Uma aliada nessa luta de visibilidade do racismo e da intolerância religiosa, das religiões de matriz africana. Vivo e vívido, aquele dos cotidianos dos territórios onde a vida real se vive, e não nos discursos intelectualizados dos livros. Fica aqui o meu agradecimento a toda essa ampliação e essa propositura de tremenda qualidade do Despatologiza, com o Penses, e é imensurável e impagável o quanto vocês contribuem para que a gente se torne cada vez melhor. Obrigada. Pô, você me sacaneia, né? Assim, você me pegou de carça curta, eu estava até agora bonitinha, você vai me fazer chorar? Não pode, né? Vamos lá. Minha irmã, sou eu. A gente já trabalha junto aqui em Campinas, em outros coletivos, outras caminhadas junto. A Cris tem uma história que é um pouco mais forte do que vocês pensam. O terreiro realmente foi todo quebrado, o companheiro dela foi quebrado, a honra foi quebrada e foi bem mais forte do que muitos podem pensar, que não é uma coisa tão simples assim como ela colocou, não. Ela colocou até muito bem light essa questão que foi extremamente pesada. Bom, eu sou o Babá Alcon Ololá, Babá Alcon Ololá, represento o Canoblé Queto, apesar também de participar do culto de Umbanda. E eu só, também é mais um comentário do que uma, para finalizar, para dar umas respostas. Sim, na Umbanda não tem que ler, no Canoblé tem. Então, nós já avisamos nossos filhos, filhos, você está preparado para a luta? E é duro. É duro você ver seu filho lá. É muito duro. Seu filho ser humilhado dentro da casa, às vezes filho de sangue, como meu filho, como a minha filha. Porque todos eles são nossos filhos. E são nossos filhos, porque muitas vezes a gente, nós aqui em São Paulo, nós estamos no centro, mas no Rio de Janeiro, onde o Babá de minha esposa está ali, em Balfo Roxo, o QE dele, era de Gêge, ficou fechado dois meses e meio por causa da pequena brincadeira entre o PP e a comunidade no Morro. O tiroteio invadiram, quebraram tudo, aí não foi nem tolerância. Entendeu? Então, é fácil. Mas é nas nossas casas de Gêge, nas nossas casas de Queto, nas nossas casas de Umbanda, onde a população vai pedir, agora, eu estou com fome. Meu pai, eu estou com dor de cabeça. O que eu faço? Não é porque ele acha que o santo vai resolver. é porque se ele for para o SUS, ele não vai ter como ser atendido. E ali na casa de santo, em Balfo Roxo, aqui na casa da mãe, que está aqui na Vila Palmeiras, entendeu? Lá, ele vai ser atendido, ele vai ter o remédio, o boldo, ele vai ter as ervas em si, todas que a gente usa, para ajudar e curar esse menino. Então, não é a cura da patologia física, mas é o pai e a mãe, que às vezes não pode dar atenção para ele, e ele vai para o terreiro de Umbanda, de Candomblé, e vai ser tido atenção, como os pais e mães de terreiros. Eu brinco no meu terreiro de Umbanda, e eu falo, a Umbanda é o psicólogo do pobre, já não é mais nem do pobre, é o psicólogo de todo mundo, que vai lá procurar, porque, vai ter o carinho do porto velho, vai ter a sabedoria das ervas dos caboclos, vai ter o vigor dos outros, para você poder aprender a atravessar as suas pedras na vida. Então, a Umbanda, o Candomblé, é isso, é a casa que hoje está até um pouco mais esvaziada, mas se a gente pensar na década de 70, 80, é onde os negros dos morros subiam para ter a colhida de seus colos de mães e pais que tinham sido mortos lá embaixo. Isso é um terreiro de Candomblé, isso é um terreiro de Umbanda. Então, nós não deixamos de abrir a porta para ninguém, e nunca deixaremos, porque a dor que passa em nosso coração, nós nunca vamos deixar de abrir a porta para tentar diminuir essa dor no colo de ninguém. Isso é amor, isso é fé. A gente não vai fazer evangelização. Mas aí, pegam o povo, tiram lá do continente africano, jogam ele dentro do navio, escravizam ele, jogam ele dentro do navio, passam fome, fétido, doenças, chega no Brasil, certo? Esse povo, ele descobre que ele veio aqui para ser escravo, trabalhar, passa fome, é preso, apanha, é doente, a sua mãe é violada, a sua irmã é violentada, o seu irmão é morto, aí falam para ele, você não pode tocar tambor, você não pode ter fé, e os demônios somos nós. São esse povo, é a raiz desse povo que é o demônio. Então, gente, na nossa fé não tem Deus e demônio, nós temos Deus, como disse o professor André, a professora André, cuide vocês e seus demônios, nós temos Deus, e eu sou criado por Deus e todos nós somos criados por Deus, então, eu tenho que me amar e amar a minha irmã, não importa a religião, eu não tenho que tolerar ela, eu tenho que amar ela, amar, respeitar, se eu vou conviver, é uma outra história, eu não preciso estar na casa dela, conviver, aceitar, não, amar, simples, respeitar, então, eu só queria fazer essa colocação para explicar do que ler, falei tudo isso só para falar do que ler, tá? Axé, minha irmã, eu queria até que você falasse um pouquinho mais do seu caos, porque ele é importante ser ressaltado o quão grave foi, tá? Axé. Bom, eu volto a dizer que eu queria que a gente tivesse aí uma fala um pouco mais light e que a coisa fosse mais alegre, né? Assim como aconteceu com a minha chará, Cris, acho que eu não vou reviver, porque senão eu vou ficar nervosa que nem ela, e agora que eu acalmei, eu não vou ficar nervosa que nem ela, foi um caso de perseguição e intolerância bastante grave, agressivo, meu marido foi espancado, meu terreiro foi fechado, e hoje eu estou aqui. Então, eu acho que a gente tem muitos aprendizados com tudo isso, né, Cris? Você mesmo falou, e é verdade. Eu dei uma tremenda, de uma má sorte, vamos dizer assim, de tal lado de uma irmã evangélica completamente intolerante, que fazia parte da prefeitura de Campinas, do setor de Alvaraz. Então, a coisa engrossou o caldo, porque aí ela, eu levava a documentação para fazer, ela rasgava a documentação, eu levava novamente, ela rasgava a documentação, eu entrei com uma liminar na justiça, provando toda a documentação, a existência dessa documentação, a regularização, e não adiantou. Então, prefiro deixar essa história minimizada e voltar à história do conhecimento, à história das questões de vocês, dessa juventude aí que olha com esse zoião, assim, com quem diz, nossa, será que essa mulher é louca? Será que essa realidade existe? Será que ela não é muito sonhadora? Não? Será que é legal tomar porrada e depois dar a cara para bater ainda? que tipo de amor é esse? Que tipo de dedicação é essa? Que tipo de trabalho faz um ser desse? Será que isso vale a pena? Às vezes eu leio na cara das pessoas e nessa telinha mental aqui, exatamente isso. O que move vocês, depois de todo esse descaso, essa ignorância, o que move? O que nos move enquanto religiosos, sacerdotes, sacerdotisas, babás, o que nos move é única e exclusivamente o amor aos nossos orixás. Isso é o que nos move. É o que faz com que nós tenhamos cada vez mais habilidade, paciência, jogo de cintura, resistência. Isso é uma parte do nosso trabalho, resistir duramente, assim como vocês resistem e resistiram a inúmeros casos de racismo que foram citados aqui. O nosso papel é continuar nessa resistência, nesse trabalho de formiguinha que eu falei, nessa situação de estar se abrindo a diálogos, a grupos de jovens, a essa inovação, a umbanda, as religiões hoje estão nas mídias, nas redes sociais, e muitas vezes sendo completamente desqualificadas. Então, a gente tem que estar cada vez mais reforçando, abrindo, esclarecendo. Minha irmã Thaís, vamos assim, vem cá, vem comigo, vem saber como é que funciona. Isto não é aquele trabalho de ir na casa da pessoa com o livrinho, catequizar. Eu só quero te convidar a conhecer a minha realidade. Eu queria que vocês passassem isso, que eu passei, e que, para vocês, nós estamos abertos ao diálogo. Pô, se vocês hoje, jovens, com cada ideia maravilhosa, a gente está muito envolvido no nosso trabalho muito desgastante, a gente tem que cuidar da casa, da conta das finanças, a gente tem que dar conta dos filhos, a gente tem que dar conta do santo, a gente tem que dar conta de uma infinidade de universos. E aí a gente convida vocês, jovens, com a cabeça milhão, cheios de ideias novas, cheios de aptidões, de tecnologia, para participar da gente. Nós estamos abertos a isso. E esse é um papel que vai fazer o diferencial nessas sociedades, nesses núcleos, para que os nossos filhos, netos, porque os meus netos vão para a escola, para a mentada. só de raiva. Mesmo que eles não tenham, vão porque a avó está mandando, põe esse fio e vai para a escola. Só de raiva. Pelo que eu passei. Então, você ri, irmã, mas é verdade. Brincadeira, mas a gente vai fazer isso, eu vou fazer isso com os meus netos. E eu quero que esse movimento chegue aos netos do Okum, da minha irmã, e a gente vai lá com os netinhos, tudo carregando as guias, e aí de quem mexer com eles. Então, a gente está aqui para isso, para estar abrindo, para vocês terem essa possibilidade. Isso não é um convite religioso, isso é um convite ao conhecimento, a um universo completamente diferente, que muita gente desconhece, portanto, qualifica como errado, sujo, ecologicamente incorreto. Diga lá, meu irmão. Precisa chegar um... Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Celso Ribeiro, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. A minha pergunta é um pouco da questão do simbólico. A gente, enquanto militante da promoção da igualdade racial, a gente vive falando para os nossos filhos, para se identificarem como negros. como pretos. E aí, o que a gente vê, principalmente na questão religiosa, muitas vezes, há uma certa idealização do banco como sendo o estágio mais alto. Então, a gente vê lá, mesmo nas religiões de matriz africana, a gente vê lá a figura Oxalá, como sendo aquele ser, todo banco, na parte mais elevada do ponto de vista da religião. E a gente costuma ver que isso existe uma contradição também do ponto de vista do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Nós que vamos para as periferias das cidades, a gente vê que a população, majoritariamente pobre e negra, está toda ela indo para os cultos pentecostais. E as pessoas brancas estão hoje muito presentes nas religiões de matriz africana. Então, eu gostaria de saber, assim, como que nós trabalhamos essas contradições do hoje que está apresentando. A gente vê que tem a questão que a senhora colocou, da questão da intolerância religiosa, mas eu estou preocupado de pensar o seguinte, aquilo que, na história da humanidade, que já aconteceu, por exemplo, na luta da libertação de Cabo Verde e outros países da África, onde que a religião e a cultura é uma potência muito forte na libertação. Mas, hoje, a gente vê que há um descolamento. As populações pobres, negras, estão todas elas indo para as religiões, principalmente pentecostais, enquanto que os núcleos de pessoas brancas estão indo para as religiões de matriz africana. Então, vamos lá, meu irmão. Acho que também foi muito legal a sua colocação. Em relação às imagens, vamos dizer assim, ou o que você diz respeito especificamente ao Oxalá, o que aconteceu foi que, no sincretismo religioso, os nossos antepassados negros foram forçados a sincretizar com santos católicos para poder cultuar. e a nossa única saída na época era sincretizar com Jesus Cristo que ninguém ia implicar com a gente rezando para Jesus Cristo. Então, a gente sincretiza o nosso Oxalá, a força da fé com aquele mesmo Jesus Cristo que aí é branco, pertencente ao universo católico e cristão. Hoje, no meu terreiro, as minhas imagens de orixá são todas negras e africanas. E essa é a origem dos sincretismos religiosos. Assim como a gente tem em Mãe Oxum, o sincretismo com Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, mas aí já uma santa negra brasileira. Mas esse processo de sincretismo foi uma defesa, foi uma alternativa, ou a única alternativa que tínhamos e tinham esses escravos na época. Então, infelizmente, isso não pode ser mudado. Ou, pelo menos, não quer ser mudado. Eu tenho a famosa imagem de Oxalá e tenho uma imagem de Oxalá inteiro negro vestido de branco também. Aí entra mais o fator branco como alusão à fé e à luz. E, continuando, o que eu tenho para te dizer como experiência própria é que houve, realmente, um êxodo dos terreiros. Mas não foi só negro. O êxodo aconteceu por conta desse fechamento do conhecimento. E aí, a partir do momento que você não sabe o que você está fazendo, seja você branco ou preto, você corre, porque a razão é que é aí. Ok? E aí, eles encontraram na simplicidade desses cultos que gritam Aleluia! e está tudo resolvido? Uma opção também. Porque lá, se você gritar Aleluia para mim e dizer que está tudo resolvido, eu falo, não, peraí, meu irmão, como é que está resolvido? Vamos ver, vamos conversar. O que está resolvido? O que você tem feito para isso? Como é que a gente trata? Como é que você se posiciona? Do que você se utiliza? Então, quando começa a abrir esse conhecimento, a gente está tendo de volta aquela juventude descendente desse povo que você está falando que foi embora. Eu tenho inúmeros casos de filhos de santo que os pais são evangélicos. E tem horror as religiões de afro. Horror. E é exatamente por conta desse histórico, por conta também sou obrigada a dizer de abusos que foram cometidos em nome dos nossos sagrados orixás, assim como aconteceram e acontecem abusos em outras religiões. Então, isso aconteceu. Mas hoje a gente já vê esse movimento de volta a esse renascimento ou essa retomada desse povo em busca do conhecimento. E é através dessas meninas que eu vou chegar lá dentro da sua casa e dizer para você que esse Oxalá é o mesmo preto, branco, cada um de um formato. É por isso que eu preciso delas e eu dou tanto valor a essa proposta delas. Mas aconteceu isso como você está dizendo, sim, mas também está acontecendo ao contrário e é esse resgate que eu vim fazer aqui hoje. Vamos conhecer esse universo de volta e saber como ele se restabeleceu baseado na abertura do conhecimento. está bom? Teve mais gente aí que levantou o meu querido. Primeiro eu queria agradecer os conhecimentos que você traz para a gente, para a gente se aproximar e conhecer um pouco mais, diminuir a ignorância. Eu vou ter que sair correndo e eu estou me chamando lá para eu ir para São Paulo. Mas eu tenho uma questão para perguntar que não deve ser nada confortável, eu não vou te levar para esse lugar de conforto e espero que não esteja acontecendo aqui o que está acontecendo terrivelmente no Rio de Janeiro. Que são traficantes que estão saindo da cadeia e comandando o tráfico dentro das favelas para acabar com a casa de santo e mandar matar pais e mães de santo. A situação no Rio de Janeiro está nesse nível. Em várias favelas pesadas. César, triste notícia essa. Nós não temos essa condição geográfica aqui que vocês têm no Rio de Janeiro onde a favela, o terreiro, está tudo junto e misturado. Aqui a gente tem uma condição geográfica que facilita um pouco essa fuga. Eu mesma saí fugida daqui de Campinas, uma região super legal e fui parar na área industrial de Valinhos fugida. Ok? Mas ainda assim que seja uma área industrial, ela não é uma área comandada pelo tráfico. Então, a gente tem aqui ainda esse bônus. Não sei como isso vai caminhar. Infelizmente, essa questão, eu acho que ela é seríssima. Na época que eu sofri esses problemas, eu fui chamada nas delegacias de intolerância em São Paulo, a doutora Margarete, a doutora Elizabeth, fazem um trabalho lindíssimo, e foi uma das primeiras questões que elas me colocaram. Você está aberta ao tráfico? Você quer se aliar ao tráfico para poder ter um campo de defesa maior? Porque isso, elas sabem que é uma realidade. O que eu tenho a te dizer é que aqui ainda não está acontecendo, ainda acredito pela nossa condição geográfica. Pode ser que daqui para frente a gente vá ter esse processo. E talvez por isso que esse processo de conscientização seja tão importante nesse momento para que a gente consiga ou tente fazer o nosso trabalho de formiguinho e não chegar até lá. Muito obrigada, meu irmão. Com quem que é que estava? Perdão, gente. Pois não. Opa, pergunta da doutora Cida. Estou indo embora, hein, galera? Eu acho que depois de ter rodado, acho que o que eu ia perguntar, mas eu vou insistir na questão, assim, porque o nível de intolerância da questão religiosa está muito forte. E essa questão do agravamento sério que eu considero de que o nosso Congresso não está se tornando mais laico está no nível insuportável. para mim. Para mim também. E ele puxa para mim todos os fascismos. O sujeito que está sendo colocado com fotos, e eu respeito todas as religiões, respeito todas as opções que a pessoa queira fazer opção, menos o fascismo. e o nazismo isso não respeita nada, não respeito mesmo. Sou totalmente intolerante. Então, e assim, e não é possível vermos fotos de antes de uma sessão do Congresso com reunião de oração evangélica. Me perdoem os evangélicos, mas ali não é o lugar. a luta do Brasil laico em termos institucionais, políticos, públicos, é uma luta e que, para mim, era uma das lutas vencedoras nossas, com todos os problemas que nós temos. Mas aí, mas sabemos que recentemente, eu vou dar uma de papagaio de pirata agora, porque eu ouvi dizer, não sei se é verdade, recentemente a gente, parece que houve um abaixo assinado de uma parte dos pentecostais, pedindo, inclusive, o fora cunha. E aí, assim, e também eu já tive pessoas conhecidas, amigos, e tenho evangélicos, né? Mas eu quero perguntar para vocês, inclusive, mas para você que está aqui, existe, de fato, alguns grupos? É possível essa conversa? Porque hoje em dia, para mim, por exemplo, para quem tem uma religiosidade, para quem não tem religiosidade, estamos no inferno. se tivesse paredão, eu seria fuzilada igual, não é certo? Porque eu nasci pecadora e parece que, não sei por que, vou ser pecadora. Então, assim, existe algum grupo de conversa, de diálogo? Não é dúvida, eu não sei, porque eu não vejo, desculpe, que eu não estou sendo, eu estou sendo muito pessimista nesse campo. E olha que eu sou, no micro, muito positiva, mas eu estou sendo muito pessimista. Não, acho que tem toda a lei, A questão do racismo, em geral, é uma luta minha, ferrenha, mas nesse campo eu me sinto quase perdedora. É impressionante. Eu me sinto quase perdedora, porque eu já vou para o paredão direto, não tem conversa com alguns grupos, só porque eu sou diferente. Então, nesse campo, é o campo que eu me sinto perdedora, é muito difícil, porque os outros, a gente perde, ganha, levanta, faz, perde, ganha, levanta, faz, e cansa às vezes, pensa em jogar toalha, mas nesse é muito complicado. eu entendo o seu pessimismo e seria uma das pessoas a encorajá-lo, vamos dizer assim, mas acho que não seria o meu melhor papel nesse momento. Existem sim vários grupos de discussão sérios que trabalham com diálogos com várias ideologias, eu faço parte de um deles, inclusive, a gente conversa sobre religiosidade, a gente conversa sobre não-religiosidade e o porquê de cada busca e o que é do interior do ser humano, que é um universo muito particular, que não sou eu apta nem incapacitada a discutir o seu universo se você não queira estar comigo. Então, existem, existem esses grupos, sim, e eles fazem um trabalho muito legal. O meu grupo faz um trabalho de esclarecimento, de doutrina em relação a esse universo espiritualista, esse universo umbandista, junto a esses jovens, nessa troca do que é o seu universo mais o meu igual ao universo de umbanda, que é cheio de dogmas e preconceitos, e nananã, e nananã. Eu imagino que o de não-religioso deva ser também, porque tudo que é diferente é negado, já rejeita, xinga, põe num canto e diz que não presta. Então, eu imagino que isso deva estar acontecendo em outros aspectos. Existem, inclusive, dentro desses grupos, pessoas que passam por processos de intolerância, por não serem religiosos, dentro da própria família. E isso é uma realidade que se a gente não abrir em situações como essa, para essa meninada, para estudiosos e tudo mais, a gente vai perder o time e isso vai ficar cada vez mais negligenciado ou vai ficar ao senso comum e isso vai ficar em terceiro plano e não é essa o nosso objetivo nem a nossa intenção. A gente quer que isso esteja aberto e isso seja conversado. Por que a sua opção é essa? Me conta. Pô, legal, não tinha pensado nisso. Vamos falar alguma coisa com a Thais sobre o meu universo e o seu e ver o que ela fala. Talvez isso faça bem a ela. Isso a faça crescer como pessoa. A sua história, a minha, a dela, o meu ponto de vista, o dela em relação a nós duas, é esse diálogo que a gente está aberta e que existem vários outros grupos fazendo que a gente está chamando para limpar, limpar essa sujeirada toda, essa poluição de honra. é uma poluição cafona, nociva. Então, todo pai disso. Aí viram aqueles grupos assim que o professor também falou e que se falou ontem. Toda mãe de santo é, todo filho de santo é, todo ateu é e não é bem assim. Existem milhares de universos também. Então, a gente está aberta mais uma vez para quem chegou agora. Esses grupos estão abertos. Eu gostaria de que isso estivesse aberto entre vocês. Eu, doutora Cida, também é uma pessoa super aberta. A gente discute horas. Eu brigo com ela, ela briga comigo. Enfim, é esse o universo que a gente quis. Hoje, eu quero desmistificar essa figura do religioso quando sendo aquela pessoa que você não troca realidades. Você só troca aquela coisa feia que aconteceu que você não conta para ninguém, só para o padre. Não é mais isso. E não é essa a nossa proposta de trabalho. A gente quer trocar essas realidades e fazer com que elas sejam melhores. Seja no universo da não religiosidade até. Porque se são os seus conceitos, muito legal, ótimo. Vem trazer para a gente e a gente vai falar, você vai falar para mim, porra, você anda assim, você é corajosa. Eu vou falar para você assim, pois você anda assim, isso aqui, você é corajosa. Enfim, são universos diferentes que a gente tem que estar aberta. E acho que esse espaço na Unicamp alcança uma série de pensadores, pensamentos, cabeças diferentes, onde a gente consegue passar essa mensagem. Estamos aqui para isso. vamos estar, sim. Ok? O nome do núcleo é Caminhos da Vida. Tem uma página no Facebook onde a gente vai falando alguma coisa sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa realidade, sobre os nossos problemas, sobre aquilo que eu preciso ensinar para vocês, que é muito legal, para que eu possa formar seres humanos, religiosos ou não, mas dentro desse meu universo, dentro dessa minha ótica, é muito legal, participem, e vamos lá, estamos abertos a esse diálogo. Vou dar aí essa palavra para a doutora Maria Aparecida, que diz que quer me fazer uma pergunta. Vamos lá. Antes de fazer a pergunta, falaram da imagem de Jesus Cristo, e eu vou apelar ao meu compatriota, o meu compatriota, parceiro de descendência, o Emerson, somos descendentes de sírios, o Emerson é descendente de libanês com os olhos claros, eu tenho inúmeros parentes com os olhos claros, azuis, verdes, então, a imagem de Jesus Cristo com os olhos claros, ok, tudo bem, mas foi um tanto quanto europeizado, tiraram o lado judeu, libanês, aliás, eles são irmãos, árabes e judeus, são irmãozinhos, por isso que brigam tanto, mas sumiu, virou um europeu, e eu acho que faz parte desse mesmo processo ideológico de se apropriar e construir um outro imaginário em que você, na verdade, é expropriado o mesmo sistema, as mesmas marcas de poder que são sempre colocados, quer dizer, se a imagem de Jesus Cristo fosse de um árabe ou de um judeu, talvez a história fosse um pouquinho diferente, nas religiões, só para colocar isso, mas eu tenho duas perguntas, na verdade, eu tenho uma pergunta que pediram para eu te fazer, e eu vou até dizer quem foi que pediu, porque ela ficou com vergonha de perguntar, que é a Mara Luísa que quer saber por que você usa a roupa desta cor. Dessa cor? É, dourada. Ok, vamos lá. E eu queria também que você falasse um pouco, acho que é uma coisa interessante, porque a gente lê muito as coisas de um, em vários textos, vários autores, vários movimentos, isso foi colocado aqui, inclusive pela Janja colocou, outras pessoas colocaram, a questão da potência da mulher, mas a gente escuta muito da potência do feminino, da essência, não a mulher biológica. E a gente vê que tem algumas coisas colocadas, essa relação das religiões de matriz africana, queria que você explorasse um pouco mais, com a natureza, a relação com a natureza, e com esse sagrado feminino. Bom, então vamos lá. Para todos nós, sacerdotes ou sacerdotisas dessas religiões, a gente tem no sagrado feminino, o que há de mais puro, e o que há de mais benéfico para o ser humano. É como se nós precisássemos e tivéssemos nessa referência sagrada, feminina, todas as imagens necessárias para formar um ser humano com um conceito de respeito ao feminino, que foi completamente decadente, e que foi, de alguma maneira, desrespeitado, desvalorizado, a gente traz nas nossas yabás, nas nossas orixás femininas, no nosso sagrado feminino, esses exemplos de pureza, força, geração, dignidade, lei, justiça, tudo que há de mais belo no papel da mãe, no papel da mulher, e esse é o nosso sagrado feminino, aonde a gente passa hoje, e hoje essa discussão até passou um pouquinho do ponto, que ela já vai para o campo do homem, assim, aceita o seu sagrado feminino, ele é lindo, você não precisa menosprezá-lo para que você seja um ser humano melhor, você não precisa negar nada que é de Deus para que você possa evoluir, se Deus nos fez assim, quem somos nós para discutir? Se ele nos manda esse sagrado feminino, ora na forma de Oxum, ora na forma de Emanjá, ora na forma de Obá, ora na forma de Oéá, que venha, que venha toda essa força, todo esse universo complexo feminino, com milhares de exemplos de atuações e funções, que complementam o ser humano, e o levam até a natureza, isso é muito louco, isso é muito legal, a hora que esse sagrado feminino se movimenta, ele leva o ser humano a essas forças da natureza e faz com que ele se integre aquela energia para que ele melhore, isso é uma dádiva da criação, fazer uma ligação entre o sagrado feminino, a natureza e a evolução humana. Então, a gente pega nessa força de uma Iabá, na força de uma mãe Emanjá, no campo que faz, que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo faz alusão ao mar, aquele formato lindo de mãe Emanjá nas ondas do mar, e aquilo é uma força geradora no campo do mar, é de lá que sai a geração da vida, é de lá que representa o campo gerador feminino. Aquela força, esse arquétipo, esse símbolo, vem com muita violência mostrar para o ser humano que o não desprezo a uma energia divina que é o sagrado feminino é importantíssimo para o ser humano. Não existe ser humano hoje, hoje, que sobreviva a não-energia da geração. O cara, ou a pessoa, ou o ser humano que não tenha a geração, ele está morto. A geração começa de uma geração celular, até que a gente possa gerar seres, gerar oportunidades, gerar fatores, gerar funções, a própria energia precisa ser gerada. E esse é o sagrado feminino e o gerador na força de mãe emanjar. Então, esses arquétipos, essas funções, essa situação toda do sagrado feminino é o que a gente também tem no nosso universo umbanda, canomblé, e que também convido vocês a conhecer e se interar um pouquinho mais, porque é muito legal, é no mínimo curioso. A cor da roupa, vamos lá, esqueci, perdão. Isso daqui, na verdade, a gente chama de manto. Cadê a Maria Luísa? Ela está lá atrás, quietinha? Então, vamos lá, Maria Luísa, vou explicar para o seu manto o que você gostou. Vamos lá. Nós fazemos parte de um grupo e começamos um grupo que se chama Colégio de Umbanda Sagrada, fundado pelo pai Rubens Sarraceni, amparado pelo mestre, mestre da luz, mestre Seiman, e ele pediu que nós, para que nós falássemos em nome do sagrado, para que nós representássemos essa filosofia de trabalho, que nós estivéssemos de lenço dourado ou de filar dourado e com o lenço dourado representando o nome do colégio. Todos os religiosos se utilizam de cores para justificar ou para fazer uma sintonia melhor entre as suas próprias energias e aquilo que você está mostrando. Então, hoje eu vim mostrar para vocês que eu sou filiado ao colégio de Umbanda Sagrada, fiel, sarracenista, roxa. Tenho muito respeito, essa é a minha trajetória, foi de lá que eu tirei tudo isso que eu estou passando para vocês, foi de lá que saiu também um ser humano melhor, foi de todo esse aprendizado do sagrado feminino, dessas cores, dessas guias, que eu passo isso para vocês. Então, nada mais justo do que eu estar vestindo isso com muita alegria e orgulho que eu ganhei dele mesmo, ele já foi, infelizmente, mas deixou um legado espetacular para todos nós, para que nós pudéssemos conhecer esse universo de Umbanda. Está bom, meu bem? Gente, eu acho que é, preciso de novo falar do meu agradecimento ao Júlio, a Adriana, a Denise, a Maria Luísa, a todos vocês. Eu acho que esse é um evento que marca realmente um, na história da Unicamp, uma universidade branca e racista, sim, mas que como toda instituição tem as suas contradições e as suas cunhas e a gente precisa aprender a usar os espaços e construir espaços. Eu quero agradecer a todos e a todas que aqui estiveram, quero agradecer a cada uma das pessoas com quem a gente entrou em contato e que imediatamente disseram que estou dentro, nós não tivemos ninguém que disser, tivemos sim, a Angela Davis, que disse estou dentro e depois disse agenda não dá, mas ela prometeu que vem no próximo. Mas todos aceitaram imediatamente e eu acho que fica aqui para nós um desafio enorme de articularmos tudo aquilo que foi dito racionalmente, especialmente afetivamente de sairmos daqui diferentes, melhores e solidários e solidários na luta. Acho que a gente tem que entender que temos uma luta, que é a luta pela existência de todos nós. Todos e todas temos o direito de existir e cada um de nós tem o dever de lutar pela existência de todas e de todos. eu agradeço a todos, agradeço na pessoa da Cristiane, agradeço a todos aqui que participaram e a gente iniciou esse evento pedindo, dizendo que era um pedido de bênção para as nossas origens, um pedido de bênção para a mãe África, mas que antes a gente tinha que pedir o perdão. acho que agora a gente já pode pedir a bênção para a mãe África e prestar uma homenagem, eu estou esperando que as meninas acabem de se trocar, porque teve trânsito, então eu estou esperando a Maria Luísa dizer assim. Então posso agradecer também, Cidão? Não, espera um pouquinho. Então eu espero, vai. Vamos esperar as meninas fazerem uma cara bonita para nós. Espera um pouquinho, porque a gente está esperando que as mãos femininas entrem tocando os tambores para o rei Xangô. Opa, então vamos lá. Que é, e a gente quer fazer uma homenagem de abenção. A gente homenageia você e todos os palestrantes, todos os participantes pedindo a benção para a mãe África e para o sagrado feminino, porque com certeza será o sagrado feminino de todas as mulheres e de todos os homens que pode mudar esse mundo. Ou a gente assume essa feminilidade de todos nós ou a gente não vai conseguir construir um outro mundo, um outro futuro possível. Muito obrigada. Então vamos lá, também agradeço, é preciso sempre agradecer, a gente aprende também que é agradecendo o que a gente expande, o que a gente recebe de volta a todo mundo com essa paciência, com essa dedicação. eu queria ter a oportunidade de ter agradecido mais ao pessoal desde ontem, a gente trocou tanta figurinha, eu conheci gente muito especial aqui dentro, na medida que a gente conhece, a gente é conhecido e essa troca foi muito especial para a gente. Quero agradecer a cada um de vocês, a todos os professores, médicos, especialmente ao pessoal do Fórum Penses, muito obrigado pela oportunidade e a gente espera estar reunido numa próxima vez já com pautas mais dirigidas, com assuntos mais dirigidos às necessidades de vocês. Estamos abertos, estamos para isso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.